também. E olha, começa hoje em Blumenau a maior feira têxtil das Américas. A gente vai ao vivo até o Parque Vila Germânica, porque é de lá que o repórter Paulo César está trazendo as informações da Febratex. Bom dia, PC! Conta pra gente as novidades aí de Blumenau dessa feira. Claro que falo sim. Boa tarde pra você, Maria Esther. Boa tarde pros nossos amigos de todo o estado de Santa Catarina. É verdade, nós falamos ao vivo aqui do Parque Vila Germânica e essa que promete ser a maior de todas as edições da Febratex, que é a feira brasileira da indústria têxtil e também de confecção. A maior porque os números impressionam, viu Maria Esther? São 455 estandes distribuídos em 30 mil metros quadrados, ocupando todos os setores aqui do Parque Vila Germânica, do centro de eventos de Blumenau, centro de eventos mais importante. Esse ano serão 2.700 marcas expostas aqui de empresas de 65 países, empresas nacionais e internacionais, até da Turquia pra se ter uma ideia. É uma feira que atrai atenção do setor têxtil, é uma feira importantíssima. E a visitação, feira que começa hoje e vai até a próxima sexta-feira, o horário de visitação ocorre das 2 horas da tarde até as 9 horas da noite. Cheguei agora há pouco aqui e a situação é a seguinte, a movimentação é intensa, muita gente correndo, são os últimos preparativos, muitos estantes ainda estão sendo finalizados e instalados agora. E eu conversava agora há pouco também com o pessoal da organização, 5.500 pessoas estão trabalhando pra instalação, pra montagem dos estantes. Olha quantos empregos sendo gerados. E é sobre a importância da feira que eu converso agora com o diretor da Febratex, o Elvio Pompeu, pra falar sobre mais uma edição, a 17ª edição da Febratex. Pompeu, bom dia, boa tarde. Queria saber o seguinte, qual é a importância do ponto de vista da economia, do ponto de vista econômico, a importância pro setor, pra abertura de negócios, pra realização de negócios e pra geração de empregos, a importância da Febratex. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, a todos os transitadores da SBT Santa Catarina. Nós estamos abrindo hoje a 17ª edição da Febratex. Realmente ele é muito importante para o setor, não só na área do serviço, mas uma frase que a gente sempre ouve aqui entre os prestadores de serviços, expositores e nós promotores, estamos vivos. Isso é muito importante, porque nós estamos voltando, iniciando novamente um trabalho com novos conceitos, com novas tecnologias. E é isso que se tem aqui, são sete pavilhões, aqui utilizados no pavilhão da Vila Germânica. Estamos realmente, assim, extremamente contentes. E o que é mais importante é o expositor com uma emoção muito grande de poder voltar ao mercado, ao presencial, ao contato com os seus clientes. Nós já, pela nossa meta, nós já temos, a partir de 2018, foi a última edição, foram em torno de 52 mil crachás. Nós temos certeza que vamos ultrapassar pelo número de inscritos e, principalmente, pelo interesse na Febratex. Quantos inscritos até aqui? É, nós temos dos 52 mais 32 mil que foram feitos novos clientes. E o que a gente está inovando para que evite aquele número expressivo de visitantes, para que tragam já impresso o seu convite, tenham acesso mais rápido que isso, que é importante. Porque hoje a Febratex não é só a feira de tecnologia, mas é um evento que nós temos também, o Conecta Febratex, que é um evento, vamos por, da área de conteúdo, de informações, da sustentabilidade, que hoje se fala muito, na parte do congresso, seminários. Enfim, é praticamente nesses quatro dias de feira, uma importância vital para que aquelas pessoas que vivem no setor, que queiram ter informações, queiram ter contato com seus fornecedores, estejam aqui na Febratex. Muito bem, obrigado, Elvio. Portanto, a feira começa hoje, vai até a próxima sexta-feira aqui no Parque Vila Germânica. A última vez que a feira foi realizada, em 2018, 52 mil pessoas passaram por aqui. E a estimativa da organização é que este ano esse número seja superado. Voltamos agora ao estúdio, aí na capital. Muito bom. Obrigado. Obrigado.